Olá, eu sou o Diego Gimenez e esse aqui é o VejaMercado, onde eu trago para você as principais notícias de mercado financeiro, de dólar, bolsa e de tudo que pode mexer com o seu bolso. A inflação parece ter dado uma trégua e trouxe de volta uma euforia como há algum tempo já não se via nos mercados. Depois do IBGE reportar uma deflação de 0,68% no Brasil em julho, hoje foi a vez dos Estados Unidos anunciarem que a inflação no país em julho foi estável. Nem caiu e nem subiu, enquanto a expectativa do mercado era de uma alta de 0,2%. Só essa notícia foi suficiente para alguns índices americanos, como o Nasdaq e o S&P, subirem mais de 2% nesta quarta-feira. O Ibovespa aqui no Brasil, influenciado totalmente pelo bom humor no mercado internacional, fechou em alta de 1,5%, voltando aos 110 mil pontos. Só nesses primeiros 10 dias de agosto, o Ibovespa já subiu 12%. São sete pregões consecutivos em alta, recuperando uma boa parte do prejuízo dos últimos meses. Hoje o dólar comercial fechou em queda de 1%, cotado a R$ 5,08. Mas vamos lá, por que a trégua na inflação é boa para o mercado? Porque no Brasil ela pode indicar o fim definitivo do ciclo de alta de juros pelo Banco Central. E lá nos Estados Unidos, que começaram a subir os juros depois do Brasil, a trégua na inflação pode indicar um ritmo menor nesse movimento de alta. Os analistas da XP, por exemplo, indicam que depois da divulgação de hoje, o Banco Central americano deve subir os juros em 0,5% na próxima reunião de setembro. Isso já representaria uma desaceleração depois do mesmo Banco Central levar os juros americanos em 0,75% na última reunião de juros. Essa mudança é boa para as varejistas e também para as empresas de tecnologia, que têm sofrido bastante nos últimos meses. Hoje, companhias como a TOTUS, Banco Pan e Americanas subiram entre 7% e 8% na Bolsa brasileira. Para ficar no seu radar amanhã, a repercussão dos resultados trimestrais de empresas como o Banco do Brasil, Braskem e BRF já vai ser agitado. Para acessar as outras notícias do mercado financeiro é só entrar lá no Radar Econômico. Assistiu o nosso programa no YouTube ou nas redes sociais de Veja e gostou? Então nos coloque na sua rotina. Temos edições novas de segunda a sexta-feira, sempre no finzinho da tarde e logo depois do fechamento do mercado. Amanhã tem mais e eu conto com a sua companhia. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri